Olá minha gente, tudo bem com vocês? Fala aqui. Tudo bem pessoal? Olha pessoal, estamos aqui todas arrumadas, eu e tia. Cada carro tem um pescoço, olha. Olha o de tia e olha o meu. Como é lindo, é? É lindo. Tudo parecido, vamos achar aqui. Olha o de tia, as bolinhas brancas. E o meu é tudo uma cor só. Douradinho. Olha pessoal, hoje vamos passear. Graças a Deus direitinho de casa, né? Porque nunca saí de casa jeitinho, né minha gente? Hoje nós vamos pra casa de Géon, da minha irmã. Aí nós vamos com Marcelino e Géon no carro. Né tia? Aí pessoal, vocês vão acompanhando um pouco a gente, tá certo? Chega lá o filme também pra vocês. Né tia? Vamos passear um pouquinho. Já vai, dois pouquinho. Quer ir lá, tá pra baixo? Ainda vamos por aqui porque é mais baixinho do que por a outra ladeira. Aqui ela é acostumada a fazer caminhada, ainda sozinha, né? É, não. Então aqui tá aí, Vitor, ó. Aí nós vamos, minha gente, por aqui, ó. Dá um arrudeiozinho, né tia? Aí vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui. Ô minha gente, olha como ficou bonzinho aqui. Ontem eu já mostrei a vocês, mas ficou bom demais aqui. Porque o tempo de limpar é agora, né? Porque é verão, né tia? No inverno não adianta limpar não. E nasce de novo, ó. Ora aqui tem bastante grama, ó. Olha quem vem atrás dele, ó, né? Mas ele volta, né? É, ele volta da casa de Jean. Fica em casa que eu tô, ó. Não tem como levar a tua, não. Deus me livre, né tia? Quem vai levar a tua dentro do carro? Sim. Só levar ele aqui é dia pra casa de mãe porque é perto, ó. É perto. Ó, ele pensa que eu vou pra casa de mãe, tia, ó, né? Eita. Eita, atrás do urubu, bora. Tá de urubu. Bora. Aí vamos continuando aqui, minha gente. Lá pra casa de Jeane. Pra gente. É. Agora tá fresquinho, porque ainda é cedo, né? É. É nove horas da manhã, minha gente. Pra nós chegar cedo lá. É. Né, tia? Vamos passar o dia lá. Vamos passar o dia. Ó, minha gente, vamos chegando já na casa de Jeane. É. Tá um somzinho meio alto lá embaixo, mas tá escutando só o dum-dum-dum. Um dum-dum-dum. Mais uma hora. É. Parece que o carro já tá ali fora, tia. O carro. É. Quer tomar foguinha? Quer tomar foguinha. Cansou um pouquinho, foi? Como a gente sai de casa. É. Olha ali o carro que a gente vai. Oi. Olha o carrão que a gente vai, ó. O carro que a gente vai, né? Bem alto, né? Ó. Olha o motorista. Vamos lá, minha gente. Vamos passear, né? Marcelino. Oi, tia Dovai, hein? Hoje eu vou, Marcelino. Muito bom. Andar um pouquinho aqui, né, tia? Vamos andar só em casa. Olha o transporte que a gente vai. Gente, já vamos passear. Vamos lá. Olha, Marcelino, motorista. Jayane. Roger. Oi, Geana aqui, ó. Oi, tô aqui, Geana. Todo mundo junto, tia Dovai, tá aqui, ó. Que sentadinha. Agora aqui se balança, né, tia? Balança. Não quero dar nada, né, tia? É. Elas estradas também ia mear aqui, né? Mas disse que lá passaram a máquina, né? Passaram. Vai lá. Ah, acabou. Eu olho no tecinho, pescoço, Geana, ó. Todo mundo vai com o tecinho, ó. É. É eu, tia Dovai, Geana, ó. Todo mundo. Todo mundo, ó, Geana. Que coisa boa, né? É, sim. Maravilha. Olha, minha gente. Olha, minha gente, vamos continuar indo aqui na estrada, ó. Olha, olha. Deu motoqueira ali. Eles tiraram o Mata-Burja, não é? Que tem aqui, né, né? Não sabia, não. Tô vendo agora, ó. Que tem o Mata-Burja ali. Tirar lá e vamos fazer só corredor, né? Eu acho. Vai ser secador do lado de lá, ó. Devouvar os pedidos. Maria, foi bom, não foi? Tirar a cancela, foi? Foi. Olha, olha, tá aqui, Marcelo, que a máquina passou, ó. Não. Foi, não? Foi, não. E é isso aí? Isso aí é a máquina, cada pux. Ah, é? É, é? É, é? Mas já te olha. Lá, que assim, onde foi? Mas já te olha um pouco também, não foi? A máquina, a máquina, a máquina não fez nada. Ah, mas é. Mas ainda tá melhor do que a estrada da rainha. Deu pilãozinho para a rainha. Faz o melhor, tá arrastando, ainda era a vantagem. Era? Fiz assim, tapa nos buracos, não era já? Todos os buracos já estavam animais, já. Ele largue o seu pé. Mas fica para a rainha, ainda. Não vai passar a receita dos outros lados daqui, né? Não podia morrer, não. E aí, Tia? Tá tudo bom, né? Tudo bom. Tá um burro. Só um burro, né, Tia? É. Tá gostando do passeio, Tia? Tô. Ali vai tudo para o burro. Muito bem. Olha, já acharam por aqui, ó. É, para ali vai para a casa de Francisco Ferreira, né? Na roça. Aquela estrada lá. Deixa eu ver a gente filmar, né? Vem. Oi, minha gente, ainda bem que fizeram a estrada aqui. Olha, a máquina passou. Ficou melhor. Está bem mais melhor, é? Ah, aqui tem outra coisa. Agora está uma pista para ver se aqui estava, né? Espinha, Tia, que capim bonito. Eu não estou vendo. Parece um tapete, olha. Que lindo, verdinho. Um verdinho. É. Capim certo e leve. É? É isso que é bom para cavalo, é? Grama? Olha, minha gente, a última vez que eu passei aqui foi no dia da chuva, até que o Isa quase não sova aqui. Eu estava vindo, é? Agora, na máquina passada. Foi resenha, viu? Agora era lâmina aqui, liso que nem sabão, hein? Isso aqui era. Eu e Isa. A ladeira da rada aqui. Agora foi resenha. Eu, Isa e Leka. Era. Letícia. Letícia, ela está na frente, né? Tá, Leka já foi, mas... Essa ladeira era a mais ruim que tinha, não era mais alemã? Para chegar, para ir para cá de Géonis. É, Géonis, gente. Daqui a pouco a gente chega lá, olha. E é uma estrada estreita aqui só, olha. É, estreitinho. É. Olha, baixinha aí, para o Perote. Para o Perote. Tem uma proia daqui, olha. Chega mais de balançando. É, na Géonis. É, bem sentada. É. A gente descendo direto aqui, vai para Cair Brangulo, olha. Vai para Cair Brangulo. É, tia. Aí aqui, tem essa entrada aqui, né? Aí vai entrando para ir para Cair Brangulo. Aí ainda é lá embaixo, agora é longe, viu? Tem uma escola aqui, olha, um grupozinho. Vai daqui, para lá, fica a próxima agora. E a gente ensinou aqui nesses grupos. Foi, ela ensinava. Daqui a pouco a gente está lá, se Deus quiser. Não é, tia? É. É aquela... Olha, aqui já está vendo a casa de Géonis, lá embaixo. A Géonis, aquela azul? É não, não é azul não. Porque não dá para ver direito, não. É aquela rosa ali, olha. A Géonis encosta ali. É. Daqui debaixo, olha. Tira aqui, Géonis no braço. Aí, também desonou. Agora não dá para ver direito, não. É, deixa chegar mais perto. Nossa. Fica ruim de filmar aqui. Olha, minha gente, cheguemos na casa de Géonis. Vamos descer, tia? Géonis, ajuda aqui, tia, né? Tia. Coitado, tia. Bota logo um pé. Pronto. Gente, já cheguemos aqui na casa de Géonis. Ó, Géona ali. Géona aqui, olha. Dona Maria, olha. Né, Dona Maria? Tia Dor já está ali sentada. Eu vim gravando um pouco a estrada para o pessoal ver, né? E já cheguemos aqui. Géonis está ali na frente. Mas Marcelino, né? Geane. Então, Geane. Eu falei Geone. E foi? Geane. Daqui a pouco... O almoço está quase pronto, olha. Está certo. Daqui a pouco a gente vai saborear. É sim. Né, Dona Maria? É. Faltou, mãe. Não sei se mãe vai dar para vir porque tem um pessoal lá. E chega um pessoal lá, né? Mas que era aquela rua, né? É. É verdade. É. Daqui a pouco eu vou estar aí com você, minha gente. Olha aqui, minha gente. O almoço. Vou mostrar aqui o almoço que Geane preparou, né? Já chegou. Foi sim, para receber a... A gente aqui. Agora eu queria que a minha, a minha, a minha vinhessa. Mas parece que não vai entrar. Não era, mulher. Já vou para o almoço. Era. Eu estou esperando elas para um lanche, né, Joel? Porque a comemoração dos meus 70 mil inscritos. Muito bem. Aí no início do vídeo eu falei que era para um lanche. Mas aí com... Teve a oportunidade de elas virem para o almoço. Aí preparou o almoço. Eu vou para o almoço. A Joelma está mostrando o almoço. Mostrando aqui, minha gente. Eu mostro o lanche. É você. É sim. Uma farofinha, né? É. De calabrense. Olha que malice. Vejão, vinagreta. Olha o macarrão aqui. É só cuscuz, quem quiser. E então tem a rabada, né, Joel? Tem feijão, tem os dois feijão. Vamos olhar. Vamos olhar. Olha a rabada, né? A rabada como está, uma delícia. Rabada de boi, né? Rabada de boi. Olha o feijão. Olha que delícia. Feijão de corda, Joel. Eu amei se é feijão de corda. Feijão de corda. Aqui é leite. Aqui é uma castanha. Isso aqui é feijão normal. Um latinho daqui. Eita, que delícia. Não, eu vou comer esse. Vai? Eu vou comer um pouquinho de um, um pouquinho de outro. É. Dois para a gente comer. Ai, minha gente. Se você quiser misturar. É. Aí, pessoal, eu estou mostrando logo aqui a comida a vocês, que a gente vai almoçar daqui a pouco, né? É sim. Porque eu vou botar logo o almoço de ti, né? Porque ti não pode esperar. E a gente pode esperar um pouco para ver se... Chega mal alguém, né, Joel? É. Da filha de uma Isa. Não é certeza. Elas ficam almoçando, né? Mas Deus queira que chegue para o lanche, pelo menos. É, não é o lanche, né, Joel? Aí eu vou botar logo o almoço no ti e daqui a pouco a gente almoça, tá certo? Pronto. Olha aqui, minha gente. A tia Dô já está almoçando, que é a primeira, né? As meninas também estão fazendo o prato delas. Dona Marinha, ó. Evandro. Letícia. Não é, Evandro? É, todo mundo aqui reunido. Já teve casalistas. Oi, minha gente. Estou almoçando agora. Porque assim, a gente fez o prato, né? E está comendo. Fora, né? Faz o prato lá dentro e vem comer aqui fora. Aqui está mais ventilado. O prato está muito quente. Aqui a Dô já almoçou e está deitada, minha gente. Aqui eu estou comendo. Uma farofinha, ó. Para ter feijão, calabresa. Carne de frango, ó. Bastante coisa, entendeu? Certamente é bom. Olha só, minha gente. Está a família toda reunida aqui. Só faltou o pai, hein? Né? Só faltou o pai porque o pai não deu para o pai vir. Porque ele não gosta de sair e deixar a casa só lá na manhã. Aí tem que sair um e tem que ficar outro. Aí a gente já vai embora. Já é tardezinha. Foi muito bom mesmo o lanche da tarde. Vocês vão ver no canal de Geone, no vídeo dela, viu? É, Geone? É sim. Se Deus quiser, minha gente. E logo, logo, a gente está gravando umas coisas por aqui também para vocês. Vamos fazer a comemoração dos meus 70 mil inscritos. Olha, está vendo? O meu de Adriano, né? E eu, graças a Deus. Olha, e eu está chegando com os 39, né? 39. Ele está chegando com os 40. Está com 39. Está chegando os 40 mil, graças a Deus. E nós vamos lá, vamos lá. Se inscrevemos. Nós estamos fazendo 70 mil. Graças a Deus, né? Nós temos que agradecer. Primeiramente, a Deus e você, minha gente. O meu de Adriano faz a festa. O meu de Adriano faz a festa para nós também ir lá. É, sim. Deu já oito, hoje é domingo, né? Deu já oito para fazer o almoço lá para comemorar o meu aniversário. Se Deus quiser. Tudo bem, tudo bem. Todos vão, né? E está aqui também, minha gente, de passear. Mãe também veio, que nós falamos que não sabíamos. Mãe vindo, que já no almoço. Mas ela veio agora à tarde. Deu tudo certo, né? Aí agora a gente vai embora. Chegar em casa, eu encerro lá para vocês, está certo? Esse vídeo. Pronto, vamos lá. Vamos lá, né? É, vamos lá. Seu bom, não foi, Tiê? Agora nós vamos embora, minha gente. Então já está ficando de tardezinha, ó. Nós estamos aqui na casa de Geona ainda. Mas agora nós vamos entrar no carro para nós ir embora. Deus quiser, né, Tiê? É. Foi bom, Tiê, o passeio? Foi. Cheguei-me em casa no escuro, ó, é. Quer dizer, ainda estamos na casa de Geona, né? Na casa de Geona. Vamos subir para casa agora. Já é de noite, minha gente, ó. Cadê, Lu? Olha se ela está aí, né, Tiê? Olha a cara de Tiê. Hoje o passeio foi longo, não foi? Foi. Olha. Olha, minha gente, vamos para casa agora. Não é que está escuro mesmo, Tiê? Está, está escuro. Vou chegar em casa, aí eu mostro lá para vocês, viu, minha gente? Vou acender aqui a lanterna. Olha ali, depois já largou isso para ali, a luz toda acesa, ó. Né? A casa de Edson, a pousada, né? É a pousada. Olha que coisa linda, Tiê. Não é, não é, já é, amor. Tudo lindo, né? É. A Maria está ali. Vendo o sol, eu refleto, Tiê. Olha, no vídeo, está vendo? Estou vendo. Vamos descer agora. Chegar em casa lá, eu gravar um pouquinho para vocês, viu, minha gente? Né, Tiê? Vamos clareando aqui para ver onde pisa, né? É, para não escorregar, ó. Vamos encontrar nós, hein? Foi. Estou. Pode. Bora para casa, bora. 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 Acho que ele foi para a lama, acho que ele está nesse arrabuiar, Tiê. Bora, passe. Pode dar liberdade, senão... Aqui, estamos passando aqui em frente à pousada de silênica. A gente vai por aqui, porque é mais baixo, né? É, é mais baixo. Quer tomar foguinha? Não, está bom. Não, caçada? Porque não. Não. Aqui, minha gente, já. No escuro, hora dessa, não é, Tiê? Foi. Fica aqui no meu braço. No escuro, hora dessa. Não dá para morrer, não. Não, não. Mas ainda é cedo. É. Não é, Tiê? Olha, estou. Continuando aqui, minha gente. Todo dia, eu faço minha caminhadinha. É, todo dia, Tiê faz caminhada de laquinha, gente. Não é, Tiê? É. Vamos chegando em casa. Estamos já chegando em casa. Vamos. Aqui, estamos chegando em casa. Não sei se já é sete horas, vou olhar. Se for às sete horas, né? É. Eu não vou tomar maconha hoje, não, não é, Joama? Vai, não, que sabe, Tiê? Eu vou, não. Deixa eu tomar amanhã. Eu vou tomar, eu. E vai? Sim. Olha, minha gente, acabemos de chegar agora. Foi. E já sentou-se. Já me sentei. Tá, gente, pessoal? Que hora é essa, Eduardo? Deixa eu ver aqui. Dá para ver aqui, mãe. Olha, olha ali, sete horas. Vai dar sete horas, Tiê. Sede e cinquenta e dorme, gente. Chegamos do passeio. Foi. Foi um passeio muito bom, não foi, Tiê? Foi. Passei um dia fora hoje, né? Passei um dia fora. Saímos um pouquinho da rotina de casa, né? É. Aí fomos para a casa de Géoni. Tá certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, minha gente. Um abraço para vocês todos, né, Tiê? É. Um abraço para vocês, Tiê? Um abraço para vocês todos. Tá certo? Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, minha gente. Ela ficou. Pronto. Agora vamos tomar banho, tomar café e cama. E dormir, né, Tiê? Dormir. Tirar o terço para guardar, né? Tire. Tirar também o meu. Tá certo, minha gente? Tchau, pessoal.